Esse gráfico de bolhas aqui no Excel é um gráfico que não vem por padrão aqui no Excel, porém dá para a gente buscar esse gráfico aqui dentro da ferramenta do Excel. É um gráfico de bolhas que a gente consegue visualizar algumas informações interessantes. Então a primeira coisa que você precisa ter é uma base de dados, uma tabela, uma lista com informações para que você possa transformar as informações que você tem em um gráfico. Beleza? Então aqui neste caso, neste exemplo, eu tenho aqui as informações como por exemplo o nome da cidade e a população aqui da cidade. Então por exemplo, São Paulo 12 milhões de habitantes, Rio de Janeiro 6 milhões, Brasília 3 milhões, Salvador 2 milhões 900 e assim por diante. Então eu tenho aqui o nome de várias cidades com a população de cada uma e aí eu transformei essas informações nesse gráfico legalzão aqui de bolhas que como vocês estão vendo é um gráfico dinâmico e um gráfico interativo aqui no Excel. Então eu posso clicar, segurar e arrastar qualquer bolha e movimentar ela aqui na área do gráfico. Legal, né? Gráfico bem diferente que eu tenho certeza que você consegue usar ele numa apresentação, num relatório, num dashboard, numa planilha que você venha a fazer no Excel. E para que você possa conferir o valor de qualquer bolha, então por exemplo, eu cliquei, deixei o mouse em cima aqui de Goiânia, por exemplo, e aí eu consigo ver o valor dessa bolha aqui, consigo ver esse número que fica aqui em cima. Mas bom, como é que dá para a gente colocar esse gráfico aqui no Excel? A primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui, inserir, e aí perceba que existem vários gráficos no Excel. Porém, se você procurar, você não vai encontrar esse gráfico de bolhas aqui nessa opção de gráficos, porque ele realmente não está aqui. Então você vai ter que fazer o seguinte, obter suplementos. Você clica, vai abrir uma janela aqui do Excel, onde você consegue fazer o download de vários aplicativos, digamos assim, de vários plugins aqui no Excel. Geralmente é gratuito. Pode ser que tenha um ou outro que você tenha que pagar, mas o que eu vou mostrar aqui, que é o de bolhas, é de graça, beleza? Então você vai fazer o seguinte, aqui você vai digitar, Bubble, com dois Bs de bola, beleza? Bubble, clica aqui, pesquisa. E essa é a primeira opção aqui, Bubbles. Vou clicar aqui, adicionar. Você clica aqui, continuar. Espera um pouquinho. E olha que legal, já apareceu aqui para a gente o gráfico na tela. Eu vou clicar nessas bolinhas aqui que ficam ao lado do gráfico, para que eu possa dimensionar o tamanho do gráfico, beleza? Então deixa eu jogar ele aqui um pouquinho para cima, e aumentar ele aqui para a direita, beleza? Perceba que o gráfico não está com informação nenhuma referente à tabela que eu tenho aqui, cidade e população. Para que eu possa pegar as informações da tabela e jogar aqui no gráfico, é só eu clicar. Eu clico no gráfico, vai aparecer para mim essa janelinha, selecionar dados. Eu posso apagar o que está escrito aqui dentro, aperto o delete, clico aqui nessa setinha para cima, e aí seleciono as informações. Então, por exemplo, não precisa selecionar o título, tá bom? Não, seleciono o título. Vou selecionar aqui, São Paulo, a população de São Paulo, e arrastar para baixo, para selecionar todos os nomes das cidades e a população de cada uma delas. Depois eu clico na setinha aqui para baixo, clico aqui em OK. Beleza. E olha que legal, pessoal. Assim eu já consigo ter as informações no gráfico de bolhas. Tudo certinho. E uma coisa interessante desse gráfico de bolhas é que quanto maior o valor, maior é o tamanho da bolha. Então, se a gente prestar atenção, a maior bolha que a gente tem aqui é São Paulo. Se a gente verificar aqui na lista que eu tenho, realmente é o que tem o maior número de população. Se a gente pegar aqui, por exemplo, São Luís, você vê que é uma bolha pequena. Se a gente verificar, realmente ela está aqui no final. É o menor dentro da lista que eu tenho em quesito de população. E interessante, você pode clicar em qualquer bolha. Então, eu pego aqui Manaus, clico, posso arrastar para o lado. Enfim, olha que legal. Está para a gente brincar aqui com esse gráfico de bolhas. Espero que esse gráfico aqui possa ajudar você. Caso você queira reiniciar a posição, aperto R. R, beleza? E aí ele restaura para você a visualização. Espero que esse gráfico aqui possa te ajudar. E deixe-me te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo, no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E, além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Obrigado, pessoal, por assistir este vídeo aqui. E eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu, até amanhã.